Hoje de manhã teve mais uma colação de grau unificada. Um recorde de formandos na colação unificada da PUC Goiás. Hoje, 140 alunos de 33 cursos colaram grau. Para nós é uma alegria, uma satisfação e é felicidade. Esse momento é um momento de emoção, de felicidade. As famílias se emocionam, agradecem. O evento não termina quando termina a colação de grau. Eles continuam, permanecem numa festividade que é muito bonito de ver. Muitos abraços e sorrisos antes de começar a cerimônia. Familiares e amigos orgulhosos de ver a pessoa querida concluir mais essa etapa. Este aluno de direito falava sobre os próximos passos no futuro. Feliz demais, depois de cinco anos, realmente é uma conquista para mim. Quais são os seus planos agora? Poder passar na B e futuramente, se Deus quiser, é um concurso. O avô abraçava o Vitor e estava feliz em ver o neto se formar. É de muita alegria. Inclusive, quase todos os netos já estão na faculdade, os sete. Aos 64 anos, a graduanda Rosilda de Oliveira realizava o sonho de concluir serviço social. Nunca é tarde, né? Para recomeçar a senhora. Não é tarde. Comecei com 57 anos. Já sei um vestibular de 57. Estou formando agora com 64 anos. O momento é de emoção e expectativa para os formandos e também de fazer planos para continuar os estudos. Vou continuar assim. Vou fazer minha pós e assim conseguir minha carreira de professora de educação física. Um exemplo de vida, né? Parabéns a todos os formandos.